Então, a partir de agora, tá gravando, tá? Vocês podem mandar ali um boa noite pra mim, pra eu saber quem que tá presente. Obrigada. Gente, então a gente vai começar a falar sobre a evolução da alimentação, né? Quando a gente fala da evolução da alimentação, da história da alimentação, ela vai trabalhar bastante em conjunto com a história. Elas não têm como a gente falar da história da alimentação e não falar da evolução. E nem falar da evolução e não falar da história. Na verdade, as duas vão se complementar. E aí a gente tem, ao longo do processo evolutivo da população, do ser humano, uma alimentação que vai mudando e vai fazendo interferência no crescimento dos humanos, no que que ele vai mudar, por exemplo, né? A dentição, o que que muda na dentição, pelo fato dessa evolução e tudo mais. Então, né? Muitas vezes a gente ouve essa frase aqui. No meu tempo, era muito melhor e nada disso acontecia. Isso a gente ouvia, a gente ouve muito falar das pessoas um pouquinho mais velhas, com relação a relacionamento, com produtos que a gente compra. Mas quando a gente fala da alimentação, a gente não ouve muito falar isso. Na verdade, no caso da alimentação, talvez é o contrário, né? Hoje a gente tem muito mais acesso, muito mais acesso à informação, a diversos tipos de alimento. E há uma alimentação não melhor, né? Porque a gente vai ver o que aconteceu ao longo da evolução. Mas a gente vê aí uma facilidade, né? Na nossa vida, na nossa vida moderna, devido aos alimentos industrializados, prontos para consumo, né? Eles, muitas vezes, apagam essa saudade do passado, né? Principalmente porque eles nos trazem segurança, traz alimentos com qualidade, né? Mas, óbvio, muitos, infelizmente, tem aí a parte nutricional, puxou a palavra, a parte nutricional não está aí tão de acordo com o que era no passado. Porque antigamente, no passado, as pessoas produziam mais o seu alimento, elas consumiam produtos mais naturais, né? Que não tinham tantos processos químicos, processos tecnológicos. Então, a gente tinha uma qualidade diferenciada. Mas, quando a gente ouve essa frase, no meu tempo era muito melhor e nada disso acontecia, mas a gente compara com a alimentação, na verdade, a gente acaba até achando que, hoje em dia, a gente tem uma alimentação melhor. Porque a gente consegue adquirir diversos tipos de alimento, diversos tipos de nutrientes, que antigamente já eram um pouquinho mais restritos, dependendo da região que se morava, dependendo da condição financeira, da cultura, né? Então, isso tudo vai influenciar na alimentação. E aí, uma coisa que é muito importante a gente entender que é por meio do alimento, né? Que nós, seres humanos, retiramos os nutrientes para sustentar o nosso organismo, né? E o consumo desses nutrientes, desses compostos orgânicos, somando esses nutrientes, né? A gente vai ter um corpo saudável ou doente. Então, se eu sou uma pessoa que consome somente proteína, eu vou ter uma qualidade de vida. Não estou falando que é boa nem ruim, tá? Se eu falo que eu só consumo carboidrato, carboidrato, eu vou ter uma qualidade de vida boa ou ruim. E assim por diante. Mas o ideal é que a gente consuma, né? Esses alimentos de forma equilibrada, tá? A gente possa consumir gordura, carboidrato, proteína, as vitaminas, os sais minerais. E isso tudo vai nos auxiliar a ter um corpo saudável. Agora, quando nós, seres humanos, focamos em só um tipo de alimento, muitas vezes a gente vai desenvolver algumas doenças e um corpo doente. Então, né? Ao longo da história, quando a gente vai falar da evolução, é muito importante a gente pensar que lá no passado, antigamente, o homem, né? Ele consumia frutas e raízes. E muitas vezes, ele fazia esse consumo observando o que os animais, né? Não racionais, faziam. Como que eles consumiam, tá? A partir de então, eles começam a consumir carne crua e moluscos, que a gente falou um pouquinho na aula da história da alimentação, né? Que eles começam a consumir do que... Ah, o leão foi lá, matou um ti, matou um... Uma capivara, daí sobrou carne ali, eles iam, comiam e assim por diante. E aí, vai evoluindo esse processo de se alimentar. A partir daí, o homem aprende, né? A fazer fogo. E a partir daí, ele começa a utilizar o fogo tanto pra assar, como pra cozinhar os alimentos. Desenvolvendo novos alimentos e novas formas de consumir esses alimentos. Então, antes era cru, depois começa a ser cozido, assado e assim por diante. E aí, o próprio homem começa, né? A selecionar, a modificar os alimentos e modificar o seu preparo. Então, isso tudo vai evoluindo conforme eles vão aprendendo, conhecendo novos alimentos, novos produtos. E aí, eles conseguem... Começam a perceber, né? Que era possível utilizar alguns alimentos pra tratar algumas doenças. e isso acaba se tornando, né? Responsável, tanto pela saúde como pela qualidade de vida dos seres humanos. Então, isso é um resumo, né? Do que aconteceu ao longo de toda... De toda evolução alimentar. E aí, o que o homem consumia e o que ele consome hoje. Então, tudo que a gente vai descobrindo novo vai alterando a nossa forma de se alimentar. E isso não era diferente lá no passado, tá? Então, eles começam a entender novos sabores, novas texturas, né? É igual quando a gente começa a fazer a alimentação de uma criança. O que que normalmente ela consome? Ah, primeiro ela consome leite, né? Então, é líquido. Tem uma característica. Depois, a gente começa a dar papinha, frutinha amassada. E aí, vocês estão vendo que, do nada, muitas crianças que consumiam todo tipo de legume, falam, ah, não quero mais isso. Por quê? Às vezes, porque ele não gosta da textura. Então, isso tudo, ele vai selecionando, modificando os alimentos, modificando o seu preparo e evoluindo a sua alimentação. E aí, né? Esse aqui é um... Eu retirei, né? De uma página da internet. Então, né? Quando a gente fala sobre a evolução da alimentação ou da história da alimentação, a gente tem aí alguns pontos principais, tá? Então, há aproximadamente 3,4 milhões de anos, né? A gente se encontra algumas informações de que os ossos foram marcados por golpes de pedra, tá? Como se fosse golpes de açougueiro. Para o quê? Normalmente, para consumir a carne daquele ser humano, daquele animal, enfim. Tá? Isso, gente. Antigamente, os homens consumiam a carne do próprio homem, tá? Há 17 mil anos, né? Se encontra algumas informações sobre o boi, né? Então, começa-se a encontrar informações através da antropologia, do estudo da história. Grandes... Que eles começam a consumir grandes mamíferos, né? E aí, fala-se também muito sobre os grupos nômades, que eles iam mudando conforme e acabando a alimentação, acabando aquilo que eles utilizavam ali para a sua subsistência. Aí, há 5 mil anos atrás... Oi? Muitas das pinturas rupestres, elas trazem o tipo de alimento que ele encontrava naquela região. É um registro para ele retornar ali um dia. Isso mesmo. Há 5 mil anos atrás, a gente tem aí a agricultura, então, eles começam a entender o processo de germinação, o que eles podiam fazer o processo de agricultura, o que eles podiam plantar, retirar, e aí eles começam a ter ganhos pela produtividade do cultivo, tanto dos vegetais como pela criação dos animais. E aí, eles começam a surgir as cidades. Isso eu já falei um pouquinho na aula passada. E há um século, há um século mais ou menos no passado, a gente tem aí o campo, ele vai ganhar uma produtividade muito alta. Por quê? Por causa dos avanços tecnológicos, os maquinários que vão para o campo, para a agricultura, a presença das indústrias, os laboratórios que as indústrias acabam desenvolvendo, laboratórios químicos, microbiológicos, e aí, né, empresas de alimentos, como, por exemplo, a Nestlé, surge, né, e começa a se criar alimentos artificiais, que não era aquele necessariamente, que a gente tira ali do, da terra, do campo, e faz algum processo simples, e embala para ser consumido, né, e a gente já começa a ter grandes alterações, através da utilização desses alimentos que a gente retirava do campo. E aí, alguns estudos, tá, gente, que a gente pode encontrar na internet, tem algumas informações que eu acho interessante, né, então, que fala sobre esse processo de evolução e da história da alimentação. Então, o homo sapiens, né, ele se alimentava, basicamente, da carne de caça, que era abatida diariamente, então, todo dia se abatia essas carnes, e essas carnes eram assadas, tá, o homem Neandertal, ele, a gente conhece ele, né, a gente entende ele como um ser antrópico, antropófago. O que que é o antropófago? É aquela pessoa que se alimenta de carne humana, tá, ou que faz o processo de canibalismo. Isso tudo através da análise de fósseis, desenhos, dessas informações que se encontrou através da história ao longo dos anos. E aí, em alguns outros estudos, entende-se que a primeira sobremesa seria o mel de abelhas, tá, lógico que não é da forma que a gente consome hoje, ele já é límpido, né, sem nenhum resquício, provavelmente eles consumiam no próprio favo de mel, mas existem aí discussões, informações de que o mel vem como a primeira sobremesa desde a antiguidade, tá. E aí começa a haver uma grande migração desses homens, né, na história. Por quê? Por causa da mudanças climáticas e ambientais, então começa a se mudar, se a gente for pensar aí há 20 anos atrás, a gente tinha verões quentes, né, mas não tão quentes igual é hoje, hoje é muito mais quente, tá, então isso tudo vai mudando e conforme essas mudanças vão acontecendo, nós precisamos nos adaptar, tanto com relação à alimentação, com relação à roupa, à cultura, então tudo isso vai mudando e vai transformando os nossos alimentos também, tá. E aí, devido à percepção da germinação das sementes, que esses homens, né, lá no passado, conseguem observar, eles começam a criar uma sociedade, a morar em cidades, eles param de mudar, de migrar de local para local e começam a se estabelecer porque eles começam a entender que eles podiam plantar aquilo que eles encontravam, tá. E antigamente o que acontecia? Eles chegavam no local, tinha lá, vários pés de maçã, um exemplo, eles consumiam tudo que tinha de maçã e ia para outro lugar, daí lá eles achavam abóbora, eles consumiam tudo que tinha de abóbora e assim por diante, eles não reproduziam, só que daí eles começam a perceber que a mudança climática e ambientais auxiliavam nessa germinação das sementes, e aí eles começam a se estabelecer em sociedades, tá. e aí a partir daí eles começam a desenvolver a agricultura, melhorar a agricultura, criar mecanismos para melhorar o processo de colheita, de plantação, e passam de nômades a moradores de pequenas aldeias, e aí é quando eles começam a se organizar em sociedade, tá. Então esses são alguns estudos que são feitos, né, através da antropologia, da história, para entender como acontece, como aconteceu esse processo de evolução, né, desde o passado até o dia de hoje. Aí a gente tem o período neolítico, que é de 10 mil a 4 mil antes de Cristo, tá. O período neolítico, ele é muito próximo da alimentação que a gente tem hoje, ele é a base para a alimentação tradicional atual, tá. E aí, nesse período, a gente tem os povos egípcios, tá, que eles começam a associar a saúde e a longevidade aos prazeres da mesa. Então, aqui já para um pouco de buscar se alimentar simplesmente por necessidade, mas começa a se alimentar e entender que a saúde, a longevidade, a qualidade de vida também podiam ser adquiridas a partir da alimentação. E aí, as pessoas começavam a se alimentar não só mais por necessidade, mas também por prazer. Então, começava-se a buscar novas texturas, novos sabores, novos aromas, a partir, né, dessas características. Os povos egípcios, eles eram bastante conhecedores das características e dos segredos da farmacoteia, né, da parte farmacêutica, das ervas medicinais, as propriedades das ervas medicinais. Então, eles produziam chás, bebidas, infusões, né, para melhorar a qualidade de vida da população. E, eles conseguiam associar a alimentação para a cura de moléstias. Então, aquela população tinha um problema específico. Eles sabiam, ah, eu acho que se consumir esse alimento, eu posso melhorar essa doença. Então, tudo isso podia acontecer e acontecia, né, no decorrer ali da, desse período neolítico, que eles estudavam ali o que que podia melhorar, o que que não podia, o que que trazia benefícios, o que que não trazia para a saúde da população ali que eles estavam próximos. Do século V ao século X, depois de Cristo, tá, também continua se alimentando, né, para que a pessoa tivesse prevenção a doenças, tá. Então, nesses séculos, a gente tem hipócrates, tá, que associava o consumo de alimentos para o combate às doenças. Então, hoje em dia, a gente pode falar de vários alimentos, né, que trazem benefícios para a saúde. Então, por exemplo, se a gente falar das oleaginosas, do amendoim, das castanhas, elas são riquíssimas em gordura, só que é a gordura que faz bem para o coração. Diferente da gente falar da batata frita que a gente adora, vamos falar a verdade, né, nós adoramos uma batata frita e não é errado comer, o errado é consumir todos os dias e de uma forma desenfreada. então, apesar de eu não ser nutricionista, gente, assim, a gente tem que entender que nem sempre comer algo, né, que aparentemente não tem nutrientes vai fazer mal para a saúde, porque a saúde, a gente não pode pensar a saúde do ser humano simplesmente pelas características físicas, mas a gente também tem que pensar que o ser humano tem alma, que o ser humano tem mente e tem coisas que trazem prazer e auxiliam na organização, no pensamento e na manutenção da sua alma, da sua mente, né, e vai trazer prazeres para garantir ali a saciedade, a felicidade, né, a alimentação está muito ligada com o prazer também, né, então a gente vai falar um pouquinho, eu vou falando aí ao longo da aula, tá? Aí a gente tem a idade média, na idade média, além de entender que a alimentação podia ser usada para combater doenças, para prevenção de doenças, a gente começa a entender com relação a sabores, né, as pessoas começam a buscar, né, sabores específicos para melhorar ali a produção do alimento, a característica do alimento, e aí a gente tem aí principalmente três sabores, então são sabores fortes, tá? Então sabores mais marcantes, vamos dizer assim, o sabor doce também vem muito forte, principalmente para a elite, tá? Da época, que são os reis, as rainhas, a população mais pobre, menos favorecida, normalmente não tem tanto acesso aos produtos doces, tá? E também ao produto ácido, então o que que traz ali, isso tudo, gente, vai influenciar na gastronomia, tá? Não vou entrar nessa parte da gastronomia, mas se alguém já fez gastronomia ou tem vontade de fazer, é muito legal que a gente comece a entender por que que alguns molhos são criados nessa época, então isso tudo vai interferindo na qualidade do alimento, nas características da cozinha, e isso tudo vai sendo alterado ao longo dos anos, tá? Então as pessoas, elas começam a buscar aí esses três sabores e começam a fazer, invenções, vamos dizer assim, de produtos com essas características, forte, um produto marcante, doce e ácido ao mesmo tempo, tá? Já na idade moderna, começa a se utilizar a agricultura para fins comerciais, então, começa a se usar como moeda de troca, tá? Os israelitas, eles consumiam gafanhotos e ainda e os gafanhotos também eram apreciados na África do Norte, tá? Então, para a gente já é muito esquisito falar que come-se gafanhoto, mas, né, não só os israelitas, a gente tem aí principalmente na China, em países asiáticos, também esse consumo desse tipo de alimentos, tá? No Nordeste aqui do Brasil, né, os sertanejos consumiam preás, que é esse primeiro bichinho aqui, que parece um ratinho, tá? E camaleões, então, se começa a consumir esse tipo de alimento. Os nativos da Amazônia, eles consumiam macacos assados. Uma outra característica, a gente vai falar um pouquinho para frente sobre a religião, né, os hindus, eles entendem que a vaca é um ser sagrado, até o desenho aqui, ó, isso aqui é uma foto lá, da Índia, e essa vaca, eles entendem como um ser sagrado, por isso eles não consomem carne da vaca, tá? Outras carnes eles consomem. E os europeus já entendem que a carne de vaca é indispensável na mesa. E é uma coisa, é uma característica bem interessante, porque nós, brasileiros, também temos o costume de consumir uma grande quantidade de carne, de vaca, né, e aí isso não interfere tanto na nossa cultura, tá? Mas para outras culturas vai interferir, e caso vocês vão trabalhar em algum local que tem uma alimentação específica, pode ser que vocês não encontrem, por exemplo, a carne de vaca. na idade contemporânea, aumenta aí o boom, né, dá um boom na agricultura, então há um crescimento exponencial da agricultura, melhoria das produções, melhoria das sementes, isso até hoje, né, a gente tem aí esse processo, novas sementes, vai ter aí o caso dos transgênicos, então tudo isso vai modificar a forma de se produzir. e aí o açúcar, né, que era um privilégio da elite, ele começa a ser consumido por todas as classes, então a gente começa a ter aí a introdução desse alimento na alimentação do, das classes menos favorecidas. E aí, né, a gente vai entrar em outras informações, outras informações, mas uma coisa que é muito importante, a cultura, que é, por exemplo, o caso aqui que eu falo da carne de vaca, o que que os nativos da Amazônia consumiam no Nordeste, enfim, isso tudo vai influenciar diretamente nos hábitos alimentares, tá? Então, eu nasci numa cultura que não consome produtos de origem, animal, isso vai influenciar automaticamente nos meus hábitos alimentares, não que eu vou comer só coisa saudável, quando eu falo de um vegano, de um vegetariano, tem coisas que não são tão saudáveis nessa alimentação, mas vai mudar o meu hábito alimentar, tá? Então, isso tudo são características, ah, pessoas que nascem, por exemplo, em famílias italianas, né, já vai ter um consumo aí muito alto de massas e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem três exemplos, então, aqui são alimentos mais naturais, tá? Aqui as carnes, que eu amo, e esse daqui eu não gosto muito não, mas se alguém quiser comer, que é uma alimentação na China, que ali tem gafanhotos, tem alguns insetos, enfim, tá? Não é minha praia, mas vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem experimentar. e aí a gente tem uma característica bem importante, que é a religião, né? Então, a religião, ela também começa a fazer parte dessa evolução e mudar a evolução do, da alimentação do ser humano. Então, ela começa a interferir nas escolhas, né? Então, a religião, né, vamos falar da religião cristã, ou da que segue a Bíblia, não depende, gente, cada um de vocês tem uma, tá? Mas a relação entre alimentação e religião tá bem próxima na Bíblia. Então, a gente tem o Antigo Testamento, que vai falar o que repudia das leis, né, o que que acontecia, e depois a gente tem a, o Novo Testamento, que tem algumas alterações. Existem religiões que proíbem o consumo de alguns alimentos e tornam outros sagrados, como, por exemplo, os hindus, eles não consomem carne de vaca, porque eles entendem que é um animal sagrado, tem, a gente pode falar, por exemplo, dos adventistas, que não consomem carne de porco, e aí a gente vai ter algumas religiões que vão proibir alguns alimentos e vão tornar outros sagrados, que, assim, é necessário consumir e tem todo um ritual, tá? Além disso, né, o pão, que é um alimento aí tão tradicional, tão de fácil consumo, independente das formas que ele são, que ele é produzido, né, ele é um alimento sagrado, né, pra muitos povos. Então, isso também é uma característica aí de alguns alimentos. Gente, eu não lembro qual que é essa religião aqui embaixo, tá? Mas eu coloquei aí duas diferentes pra não falar que eu tô fazendo acepção, mas a gente tem o cristianismo e se eu não me engano, é o budismo, não lembro. Mas cada uma vai ter aí as suas segregações, as suas diferenças, as suas interferências, o que que isso muda na vida do ser humano, daquela cultura, daquela cidade, daquele grupo de pessoas, tá? Então, isso tudo vai interferir aí na evolução da alimentação. Aí a gente tem as culturas e alimentação. Quando a gente fala de cultura, normalmente a gente tá falando de estilo de vida. Então, eu vou falar aqui do Brasil e depois eu vou entrar num ponto que não tá, inclusive, nos slides, tá? Então, a gente tem a cozinha brasileira, ela é, tem uma influência gigantesca da cozinha indígena e africana, tá? Gigante, gente. Se a gente for procurar aí sobre a cozinha brasileira, a gente vai encontrar muita referência relacionada com a cozinha africana e a indígena e também há uma influência bem grande da cozinha portuguesa porque foi quem colonizou o Brasil, tá? Além disso, a cozinha brasileira, ela é bastante adaptada de acordo com a cultura local, então, quando a gente fala, né, da cultura local, das cidades que nós estamos colocados ou do Estado, a gente vai ter alimentações diferentes. Então, por exemplo, aqui em Londrina, né, eu sou, eu sou de Londrina, nasci aqui, mas eu tenho uma grande parte da minha família mora em Curitiba e sempre, gente, eu não sei se é todo mundo lá, mas pelo menos a minha família, né, em Curitiba, consumia muito arroz parbolizado. Em Londrina, a minha, é da mesma família, da mesma avó, né, os meus chios já consumiam o arroz normal, tradicional, branquinho, polido, tá? Então, isso tudo vai fazendo diferença. Agora, eu não tenho certeza se em Curitiba era assim, se é assim para todo mundo, mas eu sei que pelo menos restaurante lá, tudo é arroz parbolizado e na casa dos meus chios de lá também eram, tá? Então, isso tudo vai interferir, é a mesma coisa. A gente tem hoje, óbvio, né, pela, pela logística, por a gente conseguir melhorar a agricultura, a gente consegue pegar produtos que eram produzidos só lá no Nordeste, produzir aqui, aqui no Sul, enfim, mas a gente pensar no feijão, o feijão que a gente consome em Londrina, no Paraná, é diferente do feijão que se consome no Rio de Janeiro e assim por diante, tá? Então, apesar de ser feijão, são feijões diferentes, tá? Os africanos, eles trazem uma cozinha bastante miscigenada, tá? Por quê? Porque eles também têm influência dos países europeus, então, dessas influências, surge a cozinha africana e da cozinha africana vem para o Brasil, que vai interferir bastante aí e vai influenciar bastante na nossa cozinha, tá? Com os europeus, principalmente os portugueses, né? A gente aprendeu muitas técnicas de agricultura e da criação de animais, então, os europeus trazem isso para o nosso país, e aí, há bastante contribuição também no ensino da produção de derivados do leite, tá? Como queijo, além disso, a gente vai ter os embutidos, como defumados, fabricação de doces, entre outros produtos. Então, cozinha brasileira, ela é bastante misturada, a gente pode até falar, por exemplo, eu não gosto, tá, gente, mas cada um tem um gosto, de sushi. O sushi que a gente consome no Brasil é muito diferente do que se consome no Japão. e aí, no Brasil, a gente tem várias diferenças, várias formas de produzir, tem frito, tem cru, enfim, e isso tudo vai sendo adaptado de acordo com a cultura. E aí, o japonês vem lá do Japão e consome no sushi e fala, isso não é sushi. Por quê? Porque a cultura dele é diferente, então, a gente precisa também adaptar para o paladar do local onde a gente está sendo inserido. tá? Então, assim, eu falo, né, quando eu dou uma disciplina de análise sensorial no curso de alimentos, e eu falo bastante que o paladar do brasileiro é um paladar bastante infantil. E aí, a gente tem que, muitas vezes, aumentar o consumo, a adição de açúcar dentro dos produtos, porque é muito infantil e aí, se a gente não coloca açúcar o suficiente, eles acabam não gostando. Tá? Então, isso tudo vai interferir. Além disso, que eu comentei que não está no slide, não está mesmo, é sobre a cultura ou sobre o estilo de vida vegano, tá? Que é diferente do vegetariano. A gente tem, dentro do vegetariano, a gente tem aquele que consome leite, o que consome ovo, aquele que consome leite e ovo, alguns consomem peixes, isso dentro do vegetariano. No vegano, ele não consome ovo, não consome leite, não consome peixe, e além disso, ele tem um estilo de vida que ele entende que os produtos, né, não podem ser testados em animais, que tem uma forma de se produzir, que pode ter, até certo ponto, com relação a agrotóxico. Então, às vezes, a gente ouve muito falar sobre vegano, ah, e tal produto é vegano, simplesmente porque não colocou leite para produzir. mas ele não foi feito se baseando na cultura vegana, tá? E isso tudo vai interferir. E aí, a gente tem muitas pessoas que são vegetarianas, e muitas pessoas são veganas, que casam com pessoas, muitas vezes, que consomem carne, e aí, a gente tem uma influência dessa cultura numa casa, tá? Então, não vou falar nem que é certo, nem que é errado, porque são escolhas, mas a gente tem aí esses processos que vão influenciar na alimentação de toda uma população, de toda uma descendência. Ainda falando da evolução, então, então, o que a evolução traz, né? Quais são os benefícios ou os malefícios que acontecem devido à evolução da alimentação? Então, a gente tem aí uma mudança bastante importante nos hábitos alimentares dos brasileiros nas últimas décadas, nos últimos anos, tá? Por quê? Porque antigamente o alimento, ele era utilizado simplesmente para saciar a fome ou para garantir as necessidades nutricionais. Mas a partir, né, de algumas décadas atrás, ele começa a ser utilizado, né, começa a fazer parte de reuniões, de festas, e muitas vezes a gente senta à mesa, né, a gente está com saudade, vamos fazer o quê? Vamos comer uma pizza. Então, isso tudo vai interferindo, e isso passa de simplesmente pensar na nutrição, mas também ele passa a fazer parte aí do prazer, da vida, do dia a dia do ser humano, né? Outra coisa que a gente perdeu muito ao longo do tempo, quando a gente fala dessa evolução, é reunir as famílias para cozinhar junto, né? Na minha casa, muito, eu moro com a minha mãe, enfim, na minha casa é muito difícil a gente parar, ai, vamos todo mundo para a cozinha fazer um alimento, enfim, antigamente o que acontecia? Sentavam ali as avós, as filhas, as netas, sentavam junto e faziam pamonha, então um descascava o milho, o outro tirava os bigatos, o outro lavava, o outro ralava, e ali ficava-se ali um dia inteiro, dois dias, né, para fazer ali uma pamonha, e aí, e isso tudo é uma forma de integrar uma família, e isso é uma forma de fazer parte de reuniões e festas, tá? Mas a gente já não tem mais isso, normalmente o que a gente faz? Vai no mercado e compra pronto, né? E hoje, se a gente for comprar milho, né, ainda com as folhas de milho enrolada, é perigo a gente nem encontrar bigato dentro, devido aí à evolução, aos maquinários, aos agrotóxicos que são utilizados aí na produção dos alimentos, tá? Além disso, né, há também uma grande evolução sobre o conhecimento do alimento, então, agora a gente começa a comprovar tudo aquilo que lá no passado se falava, ah, tal coisa é bom para isso, tal coisa é bom para aquilo, começa-se a ter um estudo bastante específico e aí começa-se comprovar esse conhecimento que a gente ia passando de família por família, mas aí, a partir de agora, a gente comprova através de estudos realizados, exames laboratoriais, análise e etc, tá? E aí, antigamente o alimento tinha um papel coadjuvante simplesmente para nutrir, mas a partir de agora ele passa para um papel principal que é de trazer qualidade de vida para o ser humano, né? Então, dependendo da alimentação que eu tenho, eu vou ter aí uma longevidade na minha vida, tá? Então, a gente até pode falar, por exemplo, dos esquimós, né? Eles consomem uma grande quantidade de alimentos ricos em gorduras, só que são alimentos ricos em gordura de ômega 3, e esse ômega 3 faz bem para o coração, então, muito difícil a gente ouvir falar que um esquimó morreu de ataque cardíaco ou de uma doença cardiovascular, tá? Além disso, a gente tem aí estudos científicos que vão comprovar, né? Que eu acabei de falar o poder desses alimentos e o que isso vai influenciar na saúde humana, que é o que vocês vão estudar aí em várias outras disciplinas. E aí, a gente continua aí com essa evolução, né? A partir, né, dos nossos ancestrais, com períodos de fome e de doença, esses ancestrais começam a estudar os benefícios da alimentação, tá? E aí, a partir, e agora, hoje em dia, a gente consegue comprovar esses efeitos benéficos. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo do repolho, que lá no passado os romanos falavam que ele fazia bem e hoje a gente tem aí a garantia, né, a partir de estudos de que o repolho traz benefícios para a população, ele tem vitaminas, vai proteger de algumas doenças, enfim. E aí, a gente também tem, né, o caso das sementes de abóbora, hoje em dia, muitas pessoas consomem, nutricionistas indicam, né, porque ela pode trazer benefícios para a saúde e ela é bastante indicada para o caso de doenças da próstata ou para não ter, né, como prevenção para a saúde da próstata, tá, e esse fato era descrito pelos estudiosos herbais da Europa, tá, então isso, e hoje em dia, a gente já tem aí algumas comprovações. Não vou ficar entrando em alimento por alimento, a gente vai ficar até amanhã estudando, mas a gente tem aí vários alimentos que são, por exemplo, muitas vezes ricos em gorduras, mas que trazem benefícios para o organismo, tá, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre os malefícios dessa evolução, né, até certo ponto, tá, gente, eu como engenheira de alimentos, eu não posso associar simplesmente alimento industrializado faz mal para a saúde, mas ele traz alguns, alguns alimentos trazem alguns malefícios, sim, tá, então a gente tem aí a associação da vida moderna, então, as pessoas não têm mais tempo de cozinhar, tá corrido, cansativo, trabalha-se longe, estresse do dia a dia, é, isso tudo começa a favorecer as alterações no padrão alimentar, então as pessoas começam a mudar o seu padrão de alimentação, tá, e aí, o que elas fazem? Elas vão buscar alimentos industrializados, que são mais rápidos de consumir, de produzir, de consumir, de preparar, muitas vezes vem porção menor, então, hoje em dia, a gente tem o que? Famílias muito pequenas, antigamente, a gente tinha famílias com 10 filhos, 15 filhos, né, hoje em dia, a gente tem famílias que às vezes nem tem filho, nem tem assim ter filho, às vezes a pessoa mora sozinha, e aí eu não vou fazer uma lasanha de 1 quilo, eu vou comprar uma lasanha de 200 gramas, que é o suficiente para mim me alimentar, então isso tudo vai alterando o meu padrão alimentar, como a cultura, ah, eu moro sozinha, eu moro com duas pessoas, com três, com cinco, enfim, isso tudo vai interferir na minha alimentação, tá, e a partir daí a gente começa a verificar que começa a aumentar o número de indivíduos acima do peso ou com obesidade, tá, e consequentemente com problemas de saúde relacionados à alimentação desequilibrada, por quê? Porque por mais que a gente agora consegue produzir tudo que a gente quer produzir, então eu consigo produzir abacate em todos os períodos do ano, consigo produzir maçã, enfim, apesar de ter tudo isso, a facilidade de se alimentar, passar num drive-thru, pegar um alimento, pode fazer com que a minha alimentação, como que o meu padrão alimentar, não corresponda ao ideal, tá, e aí eu não adquiro ali todos os nutrientes necessários para a minha alimentação no dia a dia, tá, e aí uma coisa muito importante, não quer dizer que a gente está consumindo muitas vezes muita caloria ou baixa caloria, tá, mas às vezes a quantidade de nutrientes específicos para mim, tá, não é adequado, e aí eu não consigo ter a manutenção dessa minha qualidade de vida, então por exemplo, eu sou uma pessoa que malha, tá, hoje em dia eu malha, eu preciso fazer um consumo maior de proteína do que de alguns outros alimentos, por quê? Porque eu, a minha busca é perda de gordura e aumento da massa magra, então eu preciso suplementar com proteína, eu não consigo consumir toda a minha proteína ao longo do dia, mas se eu começo, ah, eu come, eu começo, eu como todos, todos os horários, né, na tarde e noite, os intervalos e tal, mas eu não adiciono essa proteína, pode ser que eu emagreça, pode ser que eu emagreça, pode ser que eu perca gordura, pode ser que eu perca gordura, mas possivelmente eu vou ter diminuição da minha massa magra, tá, então eu vou perder ali musculatura, enfim, então isso tudo vai interferir, então, não é que porque eu não tô consumindo, não tô consumindo a quantidade certa de calorias, mas às vezes eu não tô consumindo a quantidade certa de nutrientes, tá, então isso vai alterando ao longo dos anos, né, ao longo da evolução alimentar e as pessoas começam a correr, comprar alimentos mais rápidos de consumir, então o que que é mais fácil hoje, vocês irem na padaria e comprar um suco de marca X, né, de um suco de laranja de marca X, que não tem adição de açúcar, que é pasteurizado, que não vai fazer mal, ou fazer um suco de laranja, muito mais fácil a gente ir lá e comprar ele pronto, só que ele não vai ter as mesmas qualidades, as mesmas características nutricionais, como, por exemplo, a presença de vitaminas, que no suco que a gente produziu ali na hora, tem, então, eu tô consumindo o mesmo produto, né, por mais que o suco de laranja que eu comprei na padaria não tenha a adição de aditivos, açúcar e outras coisas, ele não tem a mesma característica nutricional, então, por isso que é importante a gente entender esses processos pra gente entender quanto isso interfere na minha alimentação e na minha qualidade de vida. E aí, a gente tem um termo, né, que se chama fome oculta, e essa fome oculta, tá, ela é entendida, segundo a Organização Mundial da Saúde, como a necessidade orgânica de um ou mais nutrientes, mesmo existindo sinais de carência, então, mesmo não existindo, desculpa, então, assim, é uma fome, que a pessoa não tem fome, necessariamente, só que o organismo, apesar, é igual eu comentei, eu preciso fazer um consumo maior de proteína, tá, eu não tenho carência de proteína, mas eu preciso por várias situações na minha vida, e aí, a gente entende aí como fome oculta, e essa fome oculta, ela está se expandindo em toda a população, ela não depende de classe social, não independe se é rico, se é pobre, não depende, não depende de idade, não depende de sexo, ela está em toda, em toda pirâmide, né, que a gente fala aí da evolução das pessoas, tá, das idades, das classes sociais, enfim, então, qualquer pessoa ou qualquer cultura pode ir ter a fome oculta, tá, e aí, né, o que essa fome oculta pode gerar? Ela pode gerar alterações silenciosas, tá, que deixam sequelas independente do peso do indivíduo, então, a gente ouve muito falar, um exemplo muito clássico, a gente ouve falar ou o gordinho se comparando com o magrinho ou o magrinho se comparando com o gordinho, ah, eu sou o gordinho, mas eu não tenho problema de saúde, meu colesterol tá bom, meu tal, 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 tá bom, mas alguma coisa tá ruim, tá, e aí, a gente fala do magro, ah, eu tenho problema de colesterol alto, eu tenho problema disso, eu tenho problema daquilo, então, isso não depende do peso, necessariamente, mas, muitas vezes, vai ter interferência e algumas doenças silenciosas, algumas alterações silenciosas, que ao longo da vida, a gente vai entender que a gente teve problema por causa de algum tipo de alimentação inadequada, tá, mas ainda é tempo de corrigir, gente, eu não sou, eu sou super a favor da gente consumir o que a gente gosta, tá, mas sempre com cautela. E aí, né, a gente, com relação a tudo isso, o que a gente começa a perceber? Que ao longo do, ao longo do tempo, né, a gente começa a perceber alguma, alguns sintomas que a gente percebe, mas, normalmente, a gente ignora, e esses sintomas podem gerar doenças, né, devido a má alimentação, como um câncer, uma osteoporose, uma hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outros problemas, como doença no fígado, no rim, né, hoje em dia, a gente tem que se cuidar muito também com relação à alimentação, ao peso, e a tudo isso por causa do coronavírus, então, tudo isso vai interferir. E quais são esses sintomas, tá, dores musculares, então, sabe aquela dor muscular que não cessa nunca, você não sabe por quê? Pode ser por causa da má alimentação, tá, fraqueza, cansaço, indisposição, pode ser pela falta de algum nutriente, tá, dificuldade de concentração é um outro problema, eu, eu dou uma disciplina que chama bioquímica também lá no alimentos, e quando a gente entra na parte de carboidrato, eu sempre falo, e eu friso bastante, felizmente ou infelizmente, as pessoas têm, o erro de pensar que o açúcar é sempre ruim, tá, mas, o açúcar, tá, ele é o único nutriente que o cérebro entende como fonte de energia pra funcionar, então, se eu vou estudar, não consigo me concentrar, parece que eu tô com sono o tempo todo, pode ser falta de açúcar, tá, né, mas, ah, então, acho que eu tô com isso, vai lá e come um quilo de açúcar, não é isso, tá, gente, mas, pode interferir, então, é importante, ah, tipo uma balinha, come um chocolate, porque que quando vai fazer vestibular, por exemplo, as pessoas levam o, uma barra de chocolate, levam um doce pra consumir, por causa da parte de concentração, porque o açúcar, ele estimula o funcionamento do cérebro, tá, e aí, a má alimentação pode aumentar aí, as infecções no organismo, tá, então, isso tudo vai interferir aí, na saúde e no desenvolvimento aí, de alguns tipos de doenças. E aí, né, é, ao mesmo tempo que a gente tem aí, a diminuição da desnutrição de crianças, né, de forma bastante acelerada, a gente tem um aumento muito expressivo, com relação ao sobrepeso e a obesidade na população brasileira, então, isso é muito, é, então, enquanto tá caindo a desnutrição, a gente tá aumentando a obesidade, tá, e aí, a gente começa a entender que há um processo de antagonismo, né, entre essas tendências temporais, entre obesidade e desnutrição, e aí, a gente tem esse processo de transição nutricional no país bastante marcante, então, essa evolução da alimentação, ela vai interferir até nisso, então, a gente começa a diminuir a desnutrição, né, encontrar aquelas crianças raquíticas, muito magras, e aí, a gente começa a encontrar crianças gordinhas, e isso não depende de peso, de peso, ó, desculpa, não depende de classe social, não depende de dinheiro, hoje em dia, é muito fácil você ir lá e comprar uma bolacha rica em gordura, pelo mesmo preço que você fosse comprar um pão, uma salada, uma carne, tá, então, isso pode acontecer, e a população carente também, infelizmente, tem sofrido com isso. Então, apesar de, né, antigamente, essas doenças de obesidade, sobrepeso, sempre estarem muito próximas das regiões mais ricas, hoje é bastante comum a gente encontrar nas regiões de baixa renda, então, hoje em dia, a gente vai num colégio público, a gente encontra muitas crianças acima do peso, tá, então, isso são coisas que a gente precisa estudar, tá, e aprender para tentar diminuir, diminuir isso, né, na nossa população. Então, essa transição, né, epidemiológica da desnutrição para a obesidade, né, acontece por diversos fatores, tá, e que vão influenciar diretamente na saúde e na qualidade de vida, tanto das crianças como dos adultos. Então, o que que, o que que vem, né, quais são esses fatores que vão alterar, né, essa transição, que vão gerar essa transição epidemiológica na nutrição? Então, a melhoria da habitação, o saneamento básico, né, antigamente, gente, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu não sou muito velha, mas, quando eu comecei a estudar, gente, uma boa parte da população brasileira não tinha saneamento básico, né, era tudo a, enfim, a mudança dos hábitos alimentares, a, o acesso a alimentos, diversos tipos de alimentos, hoje, qualquer lugar que a gente vai, tem todo tipo de alimento, ocupação regional, a melhoria da renda, acesso à informação, acesso à escolaridade, acesso aos serviços de saúde, entre outros, tá? Por mais que, há um acesso mais fácil ao serviço de saúde, mesmo assim, a população tenha aumentado a sua obesidade, tá? Mas, isso pode ser melhorado através do processo de ensino e de educação nutricional nas escolas, como, por exemplo, tá? Isso, mas são evoluções que a gente vai ter que lutar e brigar ao longo da nossa existência, da nossa profissão, para que as pessoas entendam, eu posso sim comer bolacha, mas não preciso comer um pacote sentado, tá? Então, isso, sentado ali em meia hora para assistir um programa de TV, eu posso comer duas, né, às vezes eu estou com vontade, a gente tem vontades, e isso não vai matar se a gente consumir, mas eu não posso consumir todos os dias, o tempo todo, e só isso. Então, a gente precisa balancear bastante aí a nossa alimentação. E aí, uma coisa que eu, é um vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Ele está em inglês, mas eu vou pôr a tradução dele embaixo, deixa eu só abrir ele aqui. Opa! Ele está em inglês, porém, gente, eu vou pôr a tradução para vocês, deixa eu só pôr aqui já, a legenda, né? Legenda, gerada automaticamente, mas eu vou, eu quero mudar, né? Ops, só um pouquinho, gente. É um vídeo bem curtinho, tá? mas eu falo um pouquinho sobre a evolução, né? O que vai acontecer no futuro com relação à alimentação, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem que pensar quando eu falo sobre a alimentação. Só deixa eu mudar aqui agora. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? explanação sobre como o TELSPEC funciona. TELSPEC é dividido em três componentes. A scanner, a smartphone, e a data base . O scanner, é um spectrometer. Isso significa que ele emite light à comida, e então conta os photons que estão refletindo para a comida. Usando essa informação, essa simples conta, podemos criar um gráfico, ou spectrograph, que mostra o número de photons que são contados por wavelength. Esse gráfico espectro é único para cada comida, e cada comida tem o próprio dedo. Uma vez que temos essa informação, podemos transmitir o scanner para a smartphone usando Bluetooth. A smartphone pode usar a GSM ou Wi-Fi conexão para enviar essa data para a propriedade de serviços da cloud, que possam algoritmos que podem ser usados para analisar a data e entender o que está dentro de sua comida. Essa data é então stored em sua história para o futuro uso e também para tratar sua alimentação. Outputs do análisis são enviados para o seu celular e em uma forma muito fácil de read. Tudo isso acontece em 3 segundos ou menos, com a break-down de cargos, fatos e proteínas, e calorias. Nós também trabalhamos educando os usuários sobre o que está dentro de seus alimentos, em termos de ingredientes, e temos ligado a nossa app com a telespecopedia com informações sobre ingredientes clínicos, como glúten ou outras substâncias. telespec é um ecossistema formidável. O que está dentro de seus alimentos? Então, quando a gente... Então, essa é a aula de hoje, né? A gente falar sobre a evolução da alimentação. Então, quando eu falo da evolução da alimentação, ela passa por um processo bem complexo e que vai se transformando época após época. Tudo vai interferir, a minha alimentação interfere, a minha renda interfere, o meu conhecimento sobre a alimentação interfere, o que que eu tenho aprendido ou... buscado, o que que a mídia tem me trazido. Hoje em dia, a gente tem o caso dos influencers. Então, isso tudo vai interferir na minha alimentação, tá? Isso tudo vai interferir no meu processo e na evolução da alimentação, tanto minha como da população comum toda. Daqui 10 anos, a gente vai ter uma outra característica. As pessoas vão começar a buscar outros tipos de alimentos. Então, é bastante importante a gente entender esses processos pequenos, né? Para que eu consiga desenvolver e trabalhar de forma adequada com relação à produção de alimentos, seja numa cozinha, numa indústria, seja na educação, seja com a minha família, porque muitos acabam fazendo o curso porque quer aprender um pouco sobre alimentação, quer melhorar um pouquinho a sua alimentação, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente tem aí quando eu falo sobre alimentação e o que que a gente tem, né? Hoje em dia, o que que vem acontecendo aí no caso da alimentação ao longo de toda a nossa história de existência, né? Não só da minha existência, mas da existência da população, né? E aí, gente, o interessante, eu vou até depois passar um artigo para vocês que é sobre a... Cada país vai reagir de uma forma. Então, a gente tem a reação dos países, então, franceses, até vai ser um artigo que eu vou passar para vocês de toda a história, o que que aconteceu na evolução, né? Dos franceses, o que que mudou, o que que alterou, enfim. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou parar de gravar e a gente já conversa. Tá bom? Tá bom? Tchau.